Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Sei lá, talvez nem sequer queira saber Sei lá, porque dizem que estou louca Sei lá, já não sou quem foi, sou outra Sei lá, pergunta-me amanhã Talvez eu saiba responder E eu juro, eu prometo E eu faço e eu rezo, mas no fim O que sobra de mim E tu dizes frases belas Histórias de ter me novelas Mas no fim, me tiras mais um pouco de mim Então força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva todo o bom que há em mim E eu não fujo, eu prometo Eu perdoo e eu esqueço, mas no fim O que sobra de mim Mas tu sabes lá As guerras que eu tenho Tu sabes lá As canções que eu apoio Tu sabes lá Talvez nem sequer queiras saber Mas tu sabes lá Da maneira que te amo Tu sabes lá Digo a todos que engano Tu sabes lá Pergunto-te amanhã Mas não vais saber responder E eu juro, eu prometo E eu faço e eu rezo, mas no fim O que sobra de mim E tu dizes coisas belas Histórias de ter me novelas Mas no fim, me tiras mais um pouco de mim Então força, leva mais um bocado Que eu não vou a nenhum lado Leva todo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo Eu perdoo e eu esqueço, mas no fim O que sobra de mim Se eu juro Se eu juro Um grande beijinho para todos Muita força